olá pessoal seja bem vindo a mais uma vídeo aula aqui no nosso canal e olha o que eu preparei para vocês que coisa mais linda essa é a orquídea epidembro e ela também é conhecida como a crucifixo gente olha como está meu cenário maravilhoso cheio de orquídeas a nossa coleção orquídea rara está um canto não é verdade se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho para você receber as notificações para você não perder aulas como essa olha que incrível a riqueza de detalhes que nós desenvolvemos para fazer para você um artesanato que realmente vai encantar as suas clientes tá e todos os moldes em extensos estão disponíveis lá no nosso canal que você pode adquirir com um precinho bem camarada e tem também a taxa de envio para qualquer lugar do Brasil a opção de 20 reais para você não ter desculpa e começar hoje mesmo seu negócio de flores realistas sem mais delongas vamos para nossa vídeo aula esse nesse arranjo eu usei dois moldes em extensos mas você pode usar só um se você quiser tá mas eu quis colocar embaixo nas as flores maiores e a pontinha as menorzinha porque fica simplesmente maravilhoso olha só a harmonia que fica esse arranjo tá então esses moldes em extensos da epidembro é a 518 aqui a tamanho m e tem essa aqui ó a menorzinha que é o 519 tá que a tamanho p então elas fica de 12 né a tamanho m tá vendo 12 centímetros e a menorzinha ficam os 9 centímetros tá bom nós vamos sobre o EVA branco nós vamos usar o verde maçã então você vai tirar pegar tinta e você vai pintar essa parte de cima faz o preenchimento e essa parte de baixo porque o meio ela é branquinha como vocês podem notar aí tá então você vai pintar tudo pronto depois que você pintou você vem com um palito e vai fazer essa marcação alguma aqui ó porque você vai precisar recortar então precisa fazer a marcação direitinho porque não dá para pintar porque tem que ser bem branquinha mesmo tá bom ó depois que fez isso é só separar para recortar agora nós vamos pintar essa parte também preencher inteira com o verde maçã ele fica ideal mas se você não tiver o verde maçã você pode pegar um pouquinho do verde que você tem o verde musgo verde folha e colocar um amarelo o amarelo fluorescente vai ficar perfeito também a cor tá depois é só posicionar aqui a estampa que é para dar esse charme todo especial nós vamos usar as duas cores o magenta e o rosa pink fluorescente na verdade não é rosa pink é rosa fluorescente tá você vai misturar as duas cores e vai chegar num tom no magenta mais aberto tá bom para dar uma clareada no magenta por isso que eu usei esse fluorescente e a cor fica perfeita porque como nós vamos pintar em cima o magenta em cima do verde ele vai automaticamente escurecer um pouco a tinta por isso que precisa dar essa iluminada tá bom vem com um pincel dando batidinhas não tem segredo é a nossa técnica de sempre se você tá vendo essa aula pela primeira vez nós temos muitas aulas com os moldes extensos aqui no nosso canal olha como fica que coisa mais fofa de mamãe agora ó é só posicionar aqui em cima que tem também esse charmezinho na flor natural se você der um google aí você vai ver que tem essas pintinhas que fica um charme agora é só recortar tá você vai tirar o excesso do enviar para ficar mais fácil né para você trabalhar ó recorta em volta da tinta não tem segredo tá é um trabalho muito fácil de fazer qualquer pessoa pode fazer e ganhar dinheiro com flores realistas então se você está desempregado se você está com dificuldade financeira ou tem aquele projeto que você quer fazer fala poxa eu precisava de um dinheiro extra tá aí uma oportunidade principalmente com essa nova coleção de orquídeas que está simplesmente maravilhosa impossível as pessoas não se apaixonarem e já vai perguntando para você quanto custa um arranjo desse que aí a gente já abre aquele sorriso e falar aí valeu a pena mesmo ou você vai recortar direitinho essa parte ela tem um monte de entradinha tá um picotadinho é assim mesmo tá você vai só entra e sai com a tesoura que vai fazer esse picô picotadinho aí mas você vai seguindo a estampa não tem segredo recorta tudo pronto pronto tá vendo você vai precisar dessas três partes e depois disso você vai pintar a parte de trás ó você vai fazer aqui a pontinha porque tem que para não ficar branco tá essa algumas pontinhas às vezes a gente recorta passa um pouquinho então faz o acabamento para ficar legal ó tá vendo agora aqui a parte de de trás você vai dar uma escurecida porque como a pétala ela é um pouco transparente então a cor da frente muitas vezes ela dá uma aparece na parte de trás tá então a gente dá uma esfumada aí que é para dar uma disfarçada aqui ó na lateral você pinta direitinho tá vendo aqui para não ficar branco com o pincel assim ó um pouco na diagonal passou ele vai fazer essa pintura aqui lá na lateral depois a gente vem a parte de trás e faz um esfumado também para ficar bonitinho em todas as peças a gente faz isso tá bom e depois agora com o verde eu tô usando o verde grama esse EVA é da make mais é simplesmente maravilhoso de trabalhar com esse EVA ele é muito macio tá nós vamos pintar aqui a folha e vou usar o verde é o verde musgo o verde folha esse verde bandeira que é o mais comum tá bom então você vem ó puxando direitinho vai deslizando o pincel faz alguns movimentos circulares para tirar o borrado tá e se precisar passar várias vezes em cima você passa esfregando devagarzinho para poder espalhar bem a tinta e deixando alguns pontos de iluminação tá ó eu gosto sempre de dar uma escurecida na lateral porque ele dá uma profundidade aí dá um jogo de luz tá para não ficar com chapadona recortou tudo agora você vem fazendo o que o acabamento a parte de trás pinta lateral e pinta o fundo já tá pronto agora nós vamos aquecer o EVA tá você coloca a estampinha para baixo do miolinho ó porque tá vendo que ele já tá emborcando ó ele já vai ficar praticamente do jeito é só você segurar e virar essa pontinha aqui ó dá para modelar um monte de movimentos vai colocando no ferro vai só fazendo esse movimento já tá pronto aí essas duas pétalas pétalas aqui ó ela é bem fininha uma orquídea bem delicada mesmo tá dessa forma esquentou ó deixa pinta a aquece a frente depois você aquece a parte de trás para ele fazer esse movimento para trás é só segurar aqui um pouquinho espera o EVA esfriar ele já tá pronto esse aqui também ó vendo esquenta esquenta a frente depois eu jogo para trás de novo porque ele começa a emborcar e aí ele já tá indo né para a direção onde eu quero que ele fique aqui com esse côncavo tá ó só alisar com o dedo assim que já tá pronto ó você vai passar aqui atrás tá vendo assim ó passa assim alisando o dedo que vai fazer esse formato agora a folha aqueceu ó você vai segurar assim ó vai alisando ou dessa forma aqui atrás também você vai ajeitando como você achar que fica bom tá agora nós vamos aqui eu tô usando essa cola da rende cola é muito boa só um pinguinho de cola já cola direitinho muito bom tá você vai dobrar uma pontinha do arame bem encapado e vai colocar aqui atrás tá tem que ser bem fechadinho porque ele é fininho aí tá então passa um pinguinho de cola aí arrasta bem a cola para ela não ficar é com bastante segurou aí foi pouco a gente coloca mais um pouquinho ó segura e aí ele já cola tá vendo essa cola ela realmente é muito rápida muito instantânea aí coloca um pinguinho aqui atrás ó aí você vai fazer esse movimento porque ele vai ficar uma na frente tá vendo esse detalhezinho aqui aí a gente vai cortar aqui a pontinha só para não ficar quadrado tá porque agora a gente pega o pincel que usou lá no magenta aí vai dar uma sujeirinha a pontinha aqui em cima aqui ó você põe um pinguinho de cola vai colar aqui e aí a gente vem com miolinho ó encaixa aqui e vai passar cola aqui embaixo embaixo pinguinho de cola segura bem e ela já fica pronto depois faz o acabamento com a fita floral aqui ó você vai encaixar aqui ó você vai encaixar aqui ó você vai encaixar aqui um arame esse arame que eu tô usando é um arame de tv a cabo com tiras retalhos do EVA a gente vai fazer uma batatinha ó você vai rodando assim como a gente faz com a fita floral você cola a pontinha e vai depois finalizar com a fita floral por cima para ficar essa batatinha que essa batatinha da epidêndro ela é fininha por isso que eu nem coloquei no mal de estêncil porque assim fica eu acho que fica melhor para finalizar tá olha aqui depois faz o acabamento com o pincel com verde a lateral aqui a gente passa um pouquinho de vermelho porque depois vem esfregando verde em cima na verdade o pincel tá só sujo com verde olha só como fica tá vendo ele dá esse queimadinho assim fica bem legal você vai fazer aí as hastes vai colocar com a fita floral prendendo aí as flores aí eu coloquei as menores na ponta e as maiores eu coloquei embaixo tá aí você vai colocar no seu arranjo vai ajeitar direitinho e vai colocar as folhas é muito importante antes de você fazer o seu arranjo dá uma olhada nas fotos das borquídeas naturais para ver como que fica a folhagem olha que escândalo que lindo que ficou eu espero que você tenha gostado até a próxima vídeo aula fique com deus um super beijo